Já foi o tempo em que usar roupas de segunda mão não pegava bem. Hoje, comprar em Bazar é uma atitude inteligente, tanto para o seu bolso quanto para o planeta, já que colabora com um estilo de vida mais sustentável. Esse aqui, promovido pelo Parque Francisco de Assis, já virou tradição. Além de muitas novidades, tem ótimos preços. Tudo que é vendido aqui é voltado para ajudar os cães, os animais de rua, tanto esses que estão chegando como os que já estão no parque. A gente usa essa renda toda para a compra de medicamentos, pagamentos de cirurgias, vacinas, as castrações, a quimioterapia que é feita lá semanalmente. Então, tudo é voltado para esse fim. E tem de tudo roupas novas e usadas, objetos de decoração, sapatos, acessórios e até armação de óculos de grife. Em tempo de grana curta, a Adriana não pensou duas vezes, veio direto para cá. Os preços estão bons, as coisas estão boas e, assim, vale a pena vir conferir. O Bazar dá uma segunda chance às peças, o que não serve mais para você e encanta outra pessoa. Sem contar que também é uma alternativa viável e ainda estimula o consumo mais consciente. Hoje em dia o consumismo é muito grande, então isso é passado, então diminui o descarte de coisas no meio ambiente, são reutilizados e além de fazer o bem. E se você tem dúvida de que vale a pena dar uma passadinha aqui, escuta só o que a Áurea disse. É muito bom mesmo, inclusive não é a primeira vez que eu venho não. No ano passado eu já tinha vindo várias vezes, porque eu trabalho aqui pelo centro, então toda folguinha que eu tenho eu dou uma passadinha aqui para ver as novidades, né? Então eu já comprei para mim, para minhas filhas, para minha casa, para minha neta, porque eu não sei se você já observou, mas não tem só coisa semi-nova, tem coisas novas também, né? Inclusive até para presente, eu já levei algumas coisas para estar dando de presente, porque além do preço ser muito bom, muito acessível, você tem acesso a coisas de qualidade, coisas de marca, que normalmente a gente nem sempre tem condições de estar aí na loja comprar, né? É uma ótima opção, eu recomendo.